O que é isso? 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 Fala direito pro doutor. Depois você vai me dizer o resultado dessa história. Ela é bonita? Tá falando com o primo dela, pai. Tu quer essa cantada aí do negócio de prima? A médica não dá golpe em ninguém não, porra. Tu não é zumbi, tu é o melhor de outro mundo, porra. Não quero essa cor, não. Deixa eu ver. O cabelo dela é bonito também, ó. Terminou, mulher? Tá bem? Terminou, mano. Tá. Tá terminando? Prazer. Nossa excelência. Sobre você a médica. É? Futuramente. Futuramente. Explica pra galera o que tu faz da vida aí. Então, eu faço medicina. Por que medicina? Deixa você escolher essa coisa aí. Porque eu gosto muito de criança e... Só criança ainda. E eu tive um primo que tinha leucemia, né? E foi muito difícil pra minha família e tal. E eu comecei a pesquisar mais sobre oncologia, que é essa área voltada pra gente que tem câncer e tal. E aí, eu comecei a me interessar bastante. E hoje em dia, eu tenho muita vontade de fazer oncologia pediátrica. Porque eu quero muito trabalhar com criança. Cinco anos. Eu tenho vinte. E já curso? Tá em qual período de vinte? Tá no quinto período. Caraca. O vinte ano mais? Pois é. O que que te fez? Tipo, mansão maromba, medicina? O que que você... Meu, por que que você surgiu o interesse? Pô, mansão maromba, médica aqui? Pra gravar! Então, é porque... Eu gosto... Como eu disse, eu gosto muito de criança. E eu quero muito trabalhar com isso de oncologia, né? Depois voltada pra câncer. Pelo menos no momento. E eu... Tá tímida? Ai, peraí. Calma, calma. Vocês sabem que eu vou fazer a consulta com você depois. Faz de novo. Tipo... Não, tu quer ser médica e trabalhar com criança. Tá bom. Mas da onde que surgiu o interesse da mansão maromba? A médica... Não, é porque eu quero ser digital influencer e eu quero ser médica. Porque eu quero criar conteúdo no YouTube, começar a postar e falar sobre esse assunto. E aí, tipo... É porque também tem muita... Como é que eu vou explicar? Muita criança... Muito... Os pais familiares todos ficam muito mal porque uma criança com câncer é uma coisa muito difícil de lidar. É muito difícil de lidar com isso. E aí, normalmente... Pô... Não tem nem como dizer, tipo... Como é que você vai... Como é que você vai lidar com isso? Pô, seu filho com câncer. Sabe? E aí eu queria começar a produzir conteúdos falando sobre isso. É... Eu não sei se vocês já assistiram aquele filme do... Como é que é o nome, gente? É... Patty Adams. Acho que... Acho que é isso. Vamos fazer como nome. Patty Adams. É o nome do filme. Só que em inglês eu não sei falar em inglês. Pesquisa aí para o filme. É... Patty Adams, o nome. E aí ele fala muito sobre essa questão de... De empatia. De você... Tá. E onde que a sua influência digital vai mudar no seu trabalho? Então... E aí eu queria fazer vídeos mostrando mais ou menos como... Como seria isso. É... No hospital. É... Ajudando as crianças dentro do hospital. Pra elas não se sentirem tão mal com essa questão de... Saber que tá com câncer. Eu queria mudar essa... Essa questão de... Esse clima pesado de hospital. Sabe? Eu acho que nunca trabalhei com internet. Nunca fiz vídeo na minha vida. Eu tô trabalhando. Tá quantos dias aí? Eu tô dois dias. O que que você achou aí da mansão? É, eu tô adorando. Loucura? É muito divertido. É muito legal. Todo mundo é muito humilde. Muita gente tá me ajudando. Eu não sei editar foto. Eu não sei editar vídeo. Só um minuto. Vem cá, Patty. Entratando. Pera aí, pera aí. Pera aí. Vou falar um negócio. Vamos perguntar. É isso. Pergunta. Pode? Pode. Tá bom. Aí tu o médico faz enfermagem, tá bom? Não? Você é a doutora, né? Não, então... Eu comecei a fazer estágio agora. Tá bom. Então, eu ainda não tenho muita experiência. Não sei se você sabe, eu levo muito golpe aqui dentro. Eu tô muito sofrido. Eu sei. Meu coração é muito sofrido. Eu quis fazer só no samba curar ele. Não, animal. Cheguei aqui. A Lorena terminou um dia? Tá ouvindo rosa no samba. É, porra. Caraca, velho. Tu já foi pulando a etapa, já? Eu já fui perto do... Podia me curar, né? É. Claro que eu posso curar. Tá bom. Depois nós... Depois nós vai nessa. Agora vai para o principal e mais importante. Pensar bem que todo mundo aqui quando chega, a primeira pergunta... Todo mundo. Você namora? Não. Graças a Deus. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Dá um limite de guerra, pô. É. Dá um limite de guerra, já. Ela não pode ver. Vira pra lá. Não, não vou deixar nada. Foi soltar um peito. E tu treina? Normalmente treina, né? Tá cheipada aí. Eu treino, mas eu acho que eu treino errado. Por quê? Eu gosto muito do meu braço, porque eu acho ele definidinho, eu acho bonitinho. Minha barriga também não me incomoda, não. Mas eu queria muito ter perna grossa. Só que eu treino muito com o peso do corpo. É bom você treinar. Dá pra mostrar um pouco o shape aí? Eu também não lixei, viu? É a próxima etapa, pô. Ela é magrinha, pai. Eu sou bem magrinha. Isso aqui é o que? Uma marquinha? É, um pouquinho, um pouquinho. Bem retinho, todo mundo. Bem retinho, pai. Dá pra lavar a roupa. Minha roupa tá tudo suja. Para de... Pai, a merda... Eu pensei que tava casado. Casado? Você tava casado? É. Não me diga aqui, eu tô casado com você. Abusado, abusado, pai. Eu tô se conhecendo, eu tô casado. A questão é, pai, chama a doutora pra fazer um treino com a... E você treina com elas? A outra me vai? Isso. Pronto. Fechou? Tá sorteira? Não, mas você vai aguentar, né? Eu que não aguento. Eu não aguento. Eu não aguento, meu filho. Viu? Aí, qualquer coisa, como você é médico, se eu passar mal, você envolveu em mim. A senhorita tem alguma descendência indígena? Alguém... Tenho. Minha avó, o pai de mãe... É índia? É. Cara, parece... A mãe dela é índia, índia mesmo? Parece meio. Parece? Os olhinhos, a testa é reta com o nariz e o queixo. Isso é merda. É porque essa é a especialidade do índia, né? Mas você, ó... Mas você gostou? Você aprovou? Aprova? Assim, pô, você sabe? Como já falou que eu sou casado, não sou bem casado. Eu só tô perguntando se você aprova, não mandei você... Mas fica aí que eu vou falar, filho. Eu quero se cortar muito bem. Eu aproveito. Eu também. Eu também. Eu aproveito. Um abraço. Vai matar o menino. Ué, por que tu assim, pai? Um abraço, um abraço, meu pai. Não vai me abraçar? Não, não pode pegar, não. Não vai me abraçar? Tô com o dia, sabe? É amizade, amizade. Não sei que é amizade, não, pai. Você acha que você vai aumentar muito, pai? Sei lá, tô muito boa. Disseram que ele conhece comigo. 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 Disseram que ele se parece. Disseram que ele se parece comigo. É porque não é tribo. Tá ligado? E Deus... Não tem pegada. O que que tá escrito aqui? Amor? Feita por amor da cabeça e os pés. É uma música da Ana Carolina. Olha, você não pode se apegar aqui, velho. É, eu sou muito romântico. Não se apego. O golpe tá aí, como teu grupo já sabe, né, velho? Mas quando eu quero dar o golpe também... Cara, mas se tu vem com o objetivo pra cá, não entra em relacionamento. Pelo amor de Deus. Vem com o objetivo, não entra em relacionamento. Só dá merda, teu grupo. Tá ligado? Sabe por que dá merda? Porque você fica focado no relacionamento. Entende? Esquece isso. Ai, eu sei, eu sou... Ai, ó. Tamo no papel, tadinho. É o meu irmão que tá desfocado, pô. Caraca, que legal, cara. Temos uma médica na mansão Marona. Vai me ajudar muito, futuramente. Futuramente. Muito sério. Ah, é, mas se eu não fizer oncologia pediátrica, eu tenho vontade de fazer ou endocrinologia, que eu gosto muito dessa área de estética, de corpo, ou então dermatologia. Pra poder aplicar uns negocinho assim, deixar a pessoa mais atraente, assim. Vamos lá, rapaz. Sem enrolar esse treino. Aí segue a sua roupa mesmo ou dá uma outra roupa? Não, vai mudar. Vai mudar, vai mudar. A gente vai analisar o shape dela, rapaz. Tem assim, nossa senhora. Nós vamos analisar o seu shape. Tá ligado quem é? Também vou, pô. É, pra tua médica, pô. Fazer as boas vidas. Eu? Ou dessa chance a você? Análise diferente. Ou dessa oportunidade? Opa! Oi, amiga! Tu já conheceu ela de onde? O quê? Tu já conheceu ela de onde? Tu já conheceu ela de onde? Tô conhecendo agora. Tô chamando ela de amiga. Eu falei pra tudo. Eu falei pra tudo. Eu falei pra tudo. Eu tô editando meus vídeos lá no quarto, escutando. Tem que ser assim. Que ela é médica, né? Que é pra cuidar de você. Não, você ouviu ele falando de oportunidade. Eu ouvi. Eu sempre mantenho a distância. Ela foi me abraçando. Eu não quero. Mas é distante, distante. Lorena, por favor, me salvar aqui. Eu antes também não pedi que nem uma besta, né? Não, fui chamada. Ei, Médio, escolha pra cá. Que vai ser foto de capa já, Lorena Brava. É pra mim, é pra mim, é pra mim. Peraí, peraí. Peraí, peraí. Não quero não, Lorena. Eu não quero, ó. Ela tá se encostando, você pode ver. Você é falsa. Eita, tá vendo? Só tem pedido. Tu escutou o quê? Pelo amor de Deus. Eu fiz alguma coisa demais. Que isso? Só vai perder primo. Primo não tem isso. É risade. Que vontade. Minha prima. Mas é o seguinte. É minha prima. Família, família. Você pode abraçar aqui. Deixa de ser família. Família. Família, olha aqui. Olha, eu vou puxar pra gente fazer o que for. Ei, pai. Deixa eu falar pra tu um negócio. Essa mulher é doida. É, eu percebi. Ó. Tu percebeu? Deixa eu analisar o shape da médica. Ai, deixa ela pra falar. Vamos ver. Ô, como é, Lorena? Eu posso analisar o shape dela? Não, pra nós fazer um vídeo pra todo mundo. Eu vou ficar de olho, sim, é. Não, vai ficar seu vídeo. Viu? Ele é meu vídeo. Ele vai, ele vai ver o shape. Eu vou escutar o meu vídeo. O problema é que é só analisar, né? Nós vamos analisar o shape da Luísa também, pai. Bora lá? Permito, né? Ela permitiu já, bora. Já vai se trocando. Tá. Pera, pera. Eu vou colocar um biquíni por baixo. Pega tudo. É o bichinho, vem cá, pá. Aô. Hum. Oi, Prião. Eu vou colocar um biquíni. Biquíni? Bota um biquíni. Pode? Pode? Caralho, bolão. Ele não apareceu do nada, porra. É pra laçar com o culpadeiro mesmo, né? Agora tu se lascou. Daniel, grava um vídeo pra mim ali. Ô, 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 pai. Oi. Eu vou gravar lá no... Treinando. Treinando. Agora é? Eu vou ser pantal... Biquíni. Biquíni? Posso. Primeiro é um... Não, tu vai... Viste de ré bonito, né? Um roupa de treino e um pequeno por baixo. Tá, beleza. Aí vai eu, você e... Fique tranquilo. Vai ter maquiagem. Quem vai? Não se preocupe, não. Vai tomar que você vai ver. Analisar seus caras. Vou me trocar agora, então. Para de olhar, porra. A mina do cara... Talarico. Eu só. Pode olhar não, porra. Não estou na zoia. Ei. Tu vai dar um biquinho, né? Uhum. Ei. Olha. Viu? Valeu. Entente... Viu? Eu não estou programando...